Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha Então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal Clica aí no botãozinho de se inscrever Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo Não esquece de comentar porque também é muito importante Agora sim, partiu pro vídeo, haha Não, pequeno Ban em ação Eu vou vencer todo mundo de Anny e King, eu vou te vencer na luta, rapaz, pode deixar Eu vou sair na porrada de todo mundo, porque eu sou imortal, de acordo com meu pai, né Eu não tenho certeza não, mas de acordo com ele, eu sou imortal, então eu vou descer Uhum, claro, vou descer mesmo Eu tenho que procurar alguém pra que possa me treinar, né Será que o senhor Hawkezinho Porco pode me treinar? Toco, 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 toco Eu tô ocupado, não posso treinar, toco, toco É sério, senhor Hawke? Sim Tá, por que tem um cachorro aqui na... Bom, não sei Bom, então eu tenho que procurar alguém, mas quem pode me ajudar? Talvez... Talvez... Talvez o meu pai... Talvez o meu pai possa me ajudar Ah, tudo bem, então eu vou lá Vou procurar ele Talvez a minha mãe e eles saberem que também possam, né Deve ser muito louco se eles poderem me ajudar Tá, tudo bem, sai Ué, cadê eles? Ué, será que eles não estão na Mama Hawke? Hum, que estranho Ué, por que eles não estão aqui? Estão ali Ah, this is Sparta Hum, bom dia Bom dia Não me olhe com essa cara, eu quero te vencer numa luta Eu? E você e ela Logo agora de manhã Eu tô quietinho aqui Você? Você tem que lutar comigo, ué Vamos, levanta Vai lá, eu tô com ele Levanta Tá, tudo bem, calma Eu quero saber uma coisa Eu quero saber uma coisa O quê? Como você faz pra ficar sugando energia nas pessoas? É simples Como é que você faz? Você simplesmente, todo ataque que você me dá, eu vou sugar essa energia, tá entendendo? E como é que eu faço isso? Você não pode Posso sim, ué, por que não? Porque eu não vou te ensinar Vai, por que não? Ah, já, tá, tudo bem, vem Tá, me ensina logo É assim Você só tem que tentar se concentrar Ensina ele Muito obrigado, senhor Elizabeth, mamãe Elizabeth, muito obrigado Desnecessário Tá, mas desnecessário É assim Ensina logo Uh, 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 uh Tomou, panaca Tá Seguinte Que demora pra ensinar Ensina logo, panaca Como eu vou ensinar com alguém batendo? É, para Ué, você tá sentindo? Achei que você era imortal É, mas ele é imortal Mas sente dor, caramba Para de avisar É, eu Tá, é o seguinte Todo ataque que você levar Por exemplo, se eu te der um soco Você tem que tentar concentrar esse ataque Como se, tipo, você não tivesse sofrido Tentar voltar contra mim É tipo isso Funcionou Quebrou o matinho Fiquei forte Agora eu tô forte Isso, que trouxe energia Happy Feet Wombo Combo Oh, oh, oh Oh Tá quebrando todo o matinho O quê? Não funcionou? Não, não funcionou Como assim não funcionou? Eu tô sentindo que eu tô mais forte Ah Ah, o quê? Sério mesmo O quê? Você acha que ainda é capaz Ainda é capaz do quê? De me vencer Ah Corre, corre, corre Womba Hawke, Womba Hawke me ajuda Womba Hawke Caramba, eu tenho que entrar aqui Eu tenho que entrar aqui Entrei Entrei, entrei Excuse me Excuse me Excuse me Silêncio 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 Me escondi parece Me escondi Ufa Achei que ele ia me matar Daquele jeito, cara Achei que ele ia me matar Onde será que eles estão? Espero que eles não venham pra cá, cara Espero muito Por que você se escondeu aqui? Porque aqui é o lugar mais secreto do mundo Aí é nojento Não é não Tá bom É um lugar secreto e cheiroso Uhum O quê? O que foi? Você peidou? Eu Ah, foi a mamarra Hawke, entendi Ah, que nojo Quem está? Que nojo Ah, que nojo Cara, achei isso meio nojento Vai da frente Vai da frente Elisabeth pegou um cavalo Eu não tô conseguindo Afinal, como vocês ficaram juntos pra ter um filho? Eu roubei ela do Sir Miriodas Como é, Sir? Eu fui mais forte que ele Ah, então o Sir Miriodas ficou com a Elaine Ah, haha Tanto vai Ficou com a Elaine que é muito mais bonita que a Elisabeth O quê? Eu vi isso Eu vi isso Ah, não posso mentir Minha mãe me ensinou que eu não posso mentir Eu vi isso Minha mãe me ensinou que eu não posso mentir Para de bater no cavalo Por que você tá batendo no cavalo? Tô tentando bater nele Para de bater no cavalo Panaca O cara tá batendo no meu cavalo Tô ficando bravo Você chamou de panaca Meu cavalinho Tem um cavalinho preso aqui Vai ficar preso aí, otário Agora eu vou querer um cavalo novo Só pra mim Cuidado com esses cavados Eles são bem selvagens Ah, não interessa, cara Eu sou muito mais forte que ele Ele não vai bater em mim Eu não quero saber Eu tô ficando mais forte já E vou ficar... Você tirou meu cavalo daqui Levou ele pra algum lugar Vingança Peraí Ela foi tão rápida Que ela levou meu cavalo pra outro lugar Eu sei lá o que ela tem Então tá Eu vou subir nessa Elizabeth aqui Tá bom Essa Elizabeth aqui Ela parece ser bem legal Para de pegar meus cavalo E levar pra algum lugar Tô falando sério, hein Mas eu vou dar uma luta aqui Pra você subir nas pessoas Assim, você tem que ter uma cela Ih, subiu num burro Ai, assim? Subiu num burro É um panaca Subiu num burro Subiu num burro Subiu num burro Subiu num bode Subiu num burro Num bode Ah Entendeu? Vem aqui Vem aqui Carosso mal criado Babi Babi Você nunca vai me pegar E aí? Você vai querer tentar ou não? Tentar o quê? Você vem em cima de alguém Não, desse burro Elizabeth não Não Nunca, nunca Eu sou o filho mais poderoso Que o mundo já viu Então eu não preciso isso Tá Então eu não vou tentar Dometicar meu cavalo Vai meu próprio Que aí eu posso me tornar Um cavaleiro do apocalipse Tá bom Esse cavalo pintado aqui é brabo Ih, achei um monte de burro Achou muito Elizabeth? Porque eu Banzinho Junior Sou poderoso Esse cavalo não gosta de mim Esse cavalo não gosta de mim Onde você tá? Em cima do cavalo Que não gosta de mim Ah, que cheio Ah, dominei o cavalo Oh, peguei um cavalo Você já tem a cela? É lógico, rapaz Eu tenho uma cela novinha aqui Uh, uh, uh Quero ver me pegar agora, Elizabeth Cadê vocês? Não interessa, Elizabeth Eu tô com meu cavalo Eu sei que eu tô voltando Lá pra mamãe Hulk Eu também vou voltar Pra mamãe Hulk Já tô te vendo, Ban Aqui, my horse Olha aí meu cavalo Poderoso Ó, ó Sou um cavaleiro do apocalipse Vai, fala Para de fazer isso com os cavalo Sua véia burra Que que você tá chamando de burra? Cara, onde ela tá botando meus cavalo? Eu sei ir lá Eu sei que... Você acha que ela tá levando meu cavalo pra um celeiro? Ah, me leva Vai, pra esquerda Panaca Tá O que vocês tão fazendo? Parece um sapo Eu odeio sapo Tem um sapo aqui Tem um sapo aqui Vai, eia cavalo burro Camelo, bode, camelo Eia Eia, bode Vai, bode Vai, seu bode fedido Anda, Lê Anda Ei, bode Ei O que vocês tão fazendo? Eu tô dentro da cabeça dele Pelo jeito Decide sair Quer saber? Já sei o que eu vou fazer Tô com um plano pra ficar mais forte que você O que? Vou encontrar o Sir Meliodas E vou pedir pra ele me deixar muito mais forte Vamos logo Fui! Tô com um plano pra ficar mais forte que você Tô com um plano pra ficar mais forte que você Tô com um plano pra ficar mais forte que você Tô com um plano pra ficar mais forte que você Tô com um plano pra ficar mais forte que você Tô com um plano pra ficar mais forte que você Tô com um plano pra ficar mais forte que você Tô com um plano pra ficar mais forte que você Tô com um plano pra ficar mais forte que você Tô com um plano pra ficar mais forte que você Tô com um plano pra ficar mais forte que você Tô com um plano pra ficar mais forte que você Tô com um plano pra ficar mais forte que você Obrigado.